E aí galera, beleza? Bom, eu vim bater um papo reto com vocês, meio que um desabafo sobre algo que tá me incomodando muito nos debates principalmente no Facebook, mas aqui no Youtube também que é o seguinte é a relativização da ética beleza? Eu sei que eu já falei que a ética é relativa mas eu vou agora me refutar naquele vídeo que eu fiz falando a ética não pode ser relativa beleza? A ética tem que ser o correto a ética tem que primar pelo o correto sempre o correto é correto ou é errado? beleza? E vai ser sim essa dicotomia tudo que você fizer entre o certo e o errado é corrupção beleza? Vamos lá então de pano de fundo eu vou colocar a morte do Fidel por exemplo, eu tava acompanhando um debate no Facebook sobre um cara postou lá falou o seguinte que ah, você que tá falando bem do Fidel não pode criticar o Bolsonaro por ter falado mal por ter falado bem do Ustras desculpa e se você para pra pensar é relativamente é certo mas o problema não foi o post em si o problema foi a ideia em si de você criticar o problema é que as pessoas estavam contentes felizes pela morte do Fidel entendeu? e isso me deu eu olhando aquele debate acabou me trazendo uma questão ética bem simples é correto ficar contente pela morte de uma pessoa? é correto sim ou não? ah, mas depende essa pessoa era um ditador não sei o que lá não sei o que lá viu só? isso é a corrupção é a corrupção do homem eu estava lendo um autor autor não pensamentos de autores e eu me deparei com esse pensamento eu não vou saber o nome do autor agora mas era um pensamento seguinte ele dizia o seguinte a corrupção do homem começa quando ele relativiza a ética beleza? exemplo vou dar um exemplo aqui do traficante é correto você deixar um traficante morrer pra salvar 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 um policial que não precisa ser salvo porque a questão era o seguinte você ia salvar um traficante gravemente ferido ou um policial levemente ferido beleza? então você iria salvar salvar o traficante ou você iria entre aspas salvar o policial e aí que começa a corrupção porque se você escolhe o policial você está sendo antiético porque o correto é o seguinte o ético é o seguinte salvar vidas é certo deixar pessoas morrer é errado entendeu? é aí que começa a corrupção do homem por exemplo mentir é certo ou errado? mentir é errado ponto todas as conjunturas que você faz pra justificar a sua mentira é errado é antiético ponto beleza? ah, mas isso é utópico falar que a pessoa não deve mais fazer isso é utópico sim é utópico eu reconheço eu relativizo por exemplo uma questão se fosse entre o traficante e a minha filha eu iria salvar a minha filha se fosse entre um policial e a minha filha eu iria salvar a minha filha você entende? se fosse entre um professor e a minha filha eu iria salvar a minha filha entendeu? eu estou relativizando as pessoas relativizam mas a questão é o seguinte é antiético ponto compreende? a ética está no certo e no errado ponto tudo que você começa entre o certo e o errado é corrupção entendeu? é aí que mora o perigo tem uma coisa que eu falo que se encaixa perfeitamente nessa questão que é o seguinte você pode até fazer algo errado o problema não está em você fazer algo errado tá? é óbvio que fazer algo errado é errado desculpa a redundância mas é tá? não é correto mas é o seguinte você pode fazer algo errado o problema é você achar que o errado é certo entendeu? você achar que matar uma pessoa é certo você pode matar uma pessoa dependendo da situação mas você nunca deve achar que isso é o correto compreende? esse é o problema e nós estamos tendo isso hoje em dia nós estamos vendo pessoas pegando coisas erradas e trazendo como certas por exemplo matar uma pessoa no caso do traficante tem pessoas falando que não só não ajudariam como matariam o traficante entendeu? então você está não salvando uma vida o que é errado e está matando uma pessoa o que é errado e vocês no debate do Fidel pessoas algumas pessoas estão ficando contentes pela morte de uma pessoa tá? e isso é antiético beleza galera esse foi o meu recado espero que eu tenha contribuído para o debate de vocês aí até a próxima fui Tchau